Eu com mais indicação desse microfone dinâmico Isso aqui para propaganda Para você cantar aí na sua casa Você e suas crianças Ligar na sua caixa de som E fazer aquele barulho Vamos ver como é que ele funciona Isso é só pequenas dicas Não é um produto grande, pequeno Os tristurinhos aqui Para encaixar o cabo Vou falar para vocês também A chave, liga e desliga Isso aqui só aproximadamente Aproximadamente 16 centímetros 16 centímetros Aqui embaixo 2 E a cabeça dele aqui Aproximadamente Uns 5 centímetros Então é isso Para encaixar prático e fácil também Você vê que aqui de lado No cabinho Tem tipo um relevo Aqui no microfone também Se você colocar ele ao contrário Ele não vai entrar E você vai forçar Você vai quebrar esses encaixes aqui E aí você vai estar devolvendo aí Para o seu fornecedor Para o fabricante Então isso aqui é só pequenas dicas Tem pessoas que acham isso bobo Mas não é bobo Tem muita gente que não sabe disso Porque aqui tem um relevo Aqui também tem outro Que ao encaixar o contrário Que ao encaixar o contrário Automaticamente você vai arrebentar isso aqui E arrebentando isso aqui O seu microfone vai parar na mesma hora Olha lá Se eu colocar assim Eu vou forçar E eu não vou conseguir colocar E automaticamente Essa peça aqui vai quebrar Mas se eu colocar do jeito correto Você vai ver que não precisa nem força Para colocar Olha o relevo Aqui também tem o outro É só fazer isso aqui De um lado Olha aqui Olha o do outro Fez isso Encaixa perfeitamente Olha não precisa nem força Não precisa Para retirar É só você apertar esse pininho aqui Apertou ele Fez isso Tirou Lembrando que ele é um P10 XLR Com P10 Vamos lá novamente Se eu encaixar De forma correta Aliás Se eu encaixar De forma incorreta Ele não vai entrar Posso ser que identifique Da forma certa Ao relevo Olha o outro relevo Eu procurei a posição Encontrei a posição Automaticamente Ele vai encaixar Pessoal Isso é só Pequenas dicas Para você saber Como é que funciona Vou demonstrar aqui Esse cabo aqui dele Vem aproximadamente Dois metros de cabo E é isso aí É um microfone Só para você Fazer uma propaganda Numa caixinha de som Ou mesmo Usar uma mesa amplificada Numa caixinha amplificada Da sua casa E fazer aquele barulho Lembrando Que qualquer outro microfone Não pode cair Qualquer microfone Que ele cai no chão Caiu Ele vai parar E ele não vai funcionar mais Porque Aqui tem os componentes Aqui que é sensível Então caiu no chão Como qualquer outro Microfone Provavelmente Possa ser identifique Pessoal Quem quiser adquirir Esse produto É só acessar o link Aí abaixo Abaixo desse vídeo Está o link Da nossa loja Você pode adquirir Esse microfone Outros tipos de microfone Iluminação E eletrônico Gostou da indicação Deixa aí o seu joinha E se inscreve no canal Estamos sempre postando Novidade Do mundo eletrônico Valeu E até o próximo vídeo